Nem pensar, amor geral, vamos colocar todo mundo pra dançar com vocês, Fernando Abreu! E aí, você, não fica assim, a gente briga, mas se ama, se ama, se ama, se ama, se ama, se ama. Tente entender o quanto de ódio esconde o amor e o quanto de amor tá implícito no ódio. A gente briga, mas se ama, porque somos condenados a amar, porque somos frágeis criaturas movidas por carências irracionais e impulsos sexuais, impulsos de vida, impulsos de morte, e sabendo que vamos morrer, sentimos fome de viver. Não é essa a função do amor, é não deixar esmorecer essa fome de viver, de sobreviver em meio à pancadaria da infelicidade a granel, da perdição mental, da paranoica tensão social, no meio dessa briga boa e eterna entre o bem e o mal. Tchau. 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 Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Outra hora, outra vez, outro lá Outro lugar, outra mulher, outro homem O trem vai pra uma outra estação Um outro inverno e lá vem outro, outro, outro verão A outro tanto a ti quanto a mim Um outro bem, um outro amor, outro sim Não é fácil aceitar alguém E ser aceito pelo outro também Sempre haverá outra esquina Outra beleza, outro cara, outra mina Sempre haverá uma nessa inoção Um otário querendo atrasar Sempre haverá outro dia Em solarada e outra noite vadia Sempre haverá outra chance Outra mão ao alcance querendo ajudar Outra favela, novela, outro barraco, buraco Outra cachaça, manguaça em outro bar Outro marido traído, outra esposa ansiosa Outra amante excitante querendo dar Outra cabeça ou sentença, outro recanto, encanto Outra viagem vertigem em outro bar Outro sentido ou saída, outra maneira ou medida É te dar a volta por cima é querendo dar 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 Eu vou torcer pela paz Pela alegria, pelo amor Pelas coisas bonitas Eu vou torcer, eu vou Pelas coisas bonitas Eu vou torcer, eu vou Pelo inverno Pelo sorriso Pela primavera Pela namorada Pelo verão Pelo céu azul Pelo outono Pela dignidade Pelo verde Pelo verde lindo desse mar Pelas coisas bonitas Eu vou torcer, eu vou Eu vou Pelas coisas bonitas Eu vou torcer, eu vou Eu vou torcer pela paz Pela alegria Pelo amor Eu vou torcer Pelo amor Pelas coisas bonitas Eu vou torcer, eu vou Pelas coisas bonitas Eu vou torcer, eu vou Pelas coisas úteis Que você pode comprar Com dez reais Pelo bem-estar Pela compreensão Pela agricultura celeste Pelo meu irmão Pelo jardim da cidade Pela sugestão Pelo amigo que sofre do coração Pelas coisas bonitas Pela coisas bonitas Eu vou torcer, eu vou Pelas coisas bonitas Eu vou torcer, eu vou Eu vou torcer pela paz Pela alegria, pelo amor Pelo amor Pelas coisas bonitas Eu vou torcer, eu vou Pelas coisas bonitas Eu vou torcer, eu vou 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 torcer pela paz Pela alegria, pelo amor Eu vou torcer, pelo amor Pelas coisas bonitas Eu vou torcer, eu vou Pelas coisas bonitas Eu vou torcer, eu vou Eu vou torcer pela paz Eu vou torcer pela paz Eu vou torcer pela paz Eu vou torcer pela paz, pela alegria, pelo sorriso Eu vou torcer pela amizade, pelo céu azul, pela dignidade Eu vou torcer pela natureza, pela Amazônia, por mim, por vocês, pelos meninos, pelas meninas, pelo Brasil Eu vou torcer pela paz Eu vou torcer, eu vou torcer Eu vou torcer pela paz Obrigada Boa noite, gente Um prazer estar aqui hoje, nesse palco, depois de tanto tempo, nesse período tão dolorido pra todo mundo, da pandemia Estamos finalmente começando a vacinar, começando a abrir, pra gente poder circular de novo pela vida, pelo mundo Muito obrigada pela presença de vocês E eu vou cantar pra vocês agora, como vocês sabem, eu fiz 30 anos de carreira solo em 2020 Estamos comemorando ainda esse 2021, essa marca histórica E vou cantar pra vocês agora uma música do meu primeiro disco, Slá Radical Dance Disco Club É incrível A nossa história sem nenhuma prova concreta Só palavras que voam com o vento Imagens que eu guardo na memória Um segredo inviolável De uma paixão inflamável Mais que nunca Nunca incendeia Nem em noite de lua cheia Quero você pra mim Quero você pra mim Quero você pra mim Breakfast can't wait Quero você pra mim Quero você pra mim Quero você pra mim Quero você pra mim Breakfast can't wait Às vezes Passo dias inteiros Imaginando e pensando em você E eu fico com tantas saudades E eu fico com tantas saudades Que até parece que eu posso morrer Pode acreditar em mim Pode acreditar em mim Você me olha Eu digo sim Mas eu nem sei Se sofro assim O que eu quero é você pra mim Quero você pra mim Quero você pra mim Quero você pra mim Quero você pra mim Cuero você pra mim Breakfast can't wait There you go Breakfast can't wait Breakfast . 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 Vamos lá, rapaziada, todo mundo dançando Vamos lá, rapaziada, todo mundo pulando Vamos lá, rapaziada, todo mundo dançando O brasileiro é do swing, o brasileiro é do baile O brasileiro é de festa, o brasileiro tem carnaval no sangue E deixa solto essa bundinha, deixa solto esse quadril Solta essa bundinha, solta esse quadril Deixa solto essa bundinha, deixa solto esse quadril Solta esse quadril e grita o quê? Brasil, Brasil Brasil é o país do swing 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 E vem comigo dançar em Belém do Pará Na festa, aparelhagem Vem comigo, vem dançar o reggae do Maranhão Nos tambores da crioula Vem comigo dançar o forró bem cearense E o reggae do surfista Vem comigo pra São Paulo, vem lançar na liberdade Se acabar na festa, funk japonesa Vamos pra Bahia, tá chegando o carnaval E vem comigo dançar o mangue beat recifense Vem comigo, vem dançar o rock, funk do ocidente Vem, 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 vem Vem comigo, vem pro Rio de Janeiro Cidade do swing sensual demais Toda esquina é samba, funk Rio de Janeiro É terra de Malboro, rei dos bares Big mix, big mix total Big mix total Eu quero ouvir vocês Na 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 E funk, nordeste, noroeste, centro-oeste É Mato Grosso, Pernambuco, Maranhão e Goiás Rondônia, Paraíba, Roraima, Brasília Piauí, Espírito Santo, São Paulo, Ceará Amazônia, Sergipe, Alagoas, Amapá Santa Catarina, É Rio Grande do Norte É, é Grande Rio de Janeiro Rio Grande do Norte É Grande Rio de Janeiro E deixa solto essa bundinha, deixa solto esse quadril Solta esse quadril e grita Brasil, Brasil Brasil é o país do swing Brasil, Brasil Brasil é o país do swing Brasil, Brasil Brasil é o país do swing Brasil, Brasil É, é o país Aí, Vidal Vai se preparando, quero ouvir Agora é vocês, vem Que beleza Obrigada, gente Bom, nesses 30 anos eu lancei um disco em 95 chamado Da Lata E essa música que eu vou cantar pra vocês agora, que é o Veneno da Lata Uma música importante porque me lançou esse single fora do Brasil E a partir desse disco, a gente pôde mostrar um pouco mais da música brasileira carioca lá fora Bora Da Lata Da Lata Da Lata É, Bate, 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 Bate na Lata É Lata da Bateria 1995 Sete e meia da manhã Tá na hora de descer pra trabalhar Tá na hora de descer pra ter o que ganhar 1995 1995 10 e 20 eu vou pra lá Ouviu dizer ou vou falar Não sabe bem deixar pra lá 10 e 20 eu vou chegar Pra ver o que há Swing, balanço, funk É o novo som na praça Batuque, samba, funk Veneno da Lata Swing, balanço, funk É o novo som na praça Batuque, samba, funk Veneno da Lata Vamos bater lata Bate, bate, bate na lata É Lata da Bateria Meio de 15 eu nem acordei Já vou ter que almoçar Eu não escuto o que eles dizem Não escuto o que eles falam Não falo igual, não digo amém Tem que falar com o G Tem que falar com o Zé Rê, 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 bato o maré Seis e meia, tô parado Pôr do sol abutuado Na lagoa, no aterro, tô parado Voluntário, São Clemente, tô parado No Rebouço, Estúdio Velho Tô parado pra ver Swing, balanço, funk É o novo som na praça Batuque, samba, funk Veneno da Lata Swing, balanço, funk É o novo som na praça Batuque, samba, funk Veneno da Lata Vamos bater lata Depois mais tarde, já de noite Tudo em cima, já no clima Vou correndo te encontrar Vou te buscar, vou te pegar Vou te apanhar pra te mostrar Pra ver o que há, pra ver o que há É só subir, sem se cansar Depois descer pra trabalhar É só descer pra trabalhar Dez e vinte eu vou chegar Pra te pegar Pra ver o que há, pra ver o que há Swing, balanço, funk É o novo som na praça Batuque, samba, funk Veneno da Lata Swing, balanço, funk É o novo som na praça Batuque, samba, funk Veneno da Lata É, na lata Swing, balanço, funk É o novo som na praça Batuque, samba, funk Veneno da Lata Swing, balanço, funk É o novo som na praça Batuque, samba, funk Veneno da Lata Vamos bater lata Batuque, samba, funk Batuque, samba, funk Junto com a boca vem a coxa debochando No compasso do escândalo dançante Meio samba, meio funk Vem dançante na presença feminina Carioca, suburbana, carioca, zona sul Zona sul E corpo que é alma sem sublime Irresistível, inspiração Cidade maravilha, corteção sintetizada Pelas ondas de um corpo feminino Que é prestígio de calibre sensual Olha o jeitinho dela Fala Olha o jeitinho dela Olhar Olha o jeitinho dela Dançar Olha o jeitinho dela Andar Olha o jeitinho dela Vaqueirar Oh yeah Olha o jeitinho dela Go, go, go Garota carioca Swing, sangue bom 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 Da gosto de ver inteligência Movendo um corpinho como esse Luz da sala de boate fervilhante Pava de churrascante Na noturna suburbana Tem garota sangue bom Garota sangue bom No charme do swing Do desejo inevitável Que é convite recusável Que é o açúcar da presença feminina carioca É Quente paraíso do espírito excitado pela festa dos sentidos animados pelo sol Quente paraíso do espírito excitado pela festa dos sentidos animados pelo mar Quente paraíso do espírito excitado pela festa dos sentidos animados pelo sol Quente paraíso, quente paraíso, quente paraíso, quente paraíso, é, quente paraíso Garota carioca, suí de sangue bom 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 Longe de casa Há mais de uma semana Milhas e milhas distante Do meu amor Será que ela está me esperando Eu fico aqui sonhando Voando alto Perto do céu Saio de noite Ando sozinho Vou entrando em qualquer barra Faço o meu caminho No rádio toca uma canção Que me faz lembrar você Eu fico louco de emoção Já não sei O que vou fazer Estou a dois passos Do paraíso Estou a dois passos Do paraíso Estou a dois passos Do paraíso Não sei por que Que eu fui dizer Bye, bye, bye Baby, bye, bye Bye, bye Baby, bye, bye Bye, bye Baby, bye, bye Bye, bye Bye, bye Baby, bye, bye Eu saio de noite Ando sozinho Eu vou entrando em qualquer barra Eu faço o meu caminho No rádio toca uma canção O que me faz lembrar você Eu, eu fico louco de emoção Já não sei o que vou fazer Estou a dois passos Do paraíso Talvez eu fique por lá Estou a dois passos Do paraíso Não sei se vou voltar Estou a dois passos Do paraíso Não sei por que Que eu fui dizer Bye, bye, bye Baby, bye, bye Não sei por que Que eu fui dizer Bye, bye Bye, bye Baby, bye, bye Bye, bye Bye, bye Baby, bye, bye Alô, Bliss Bye, bye Bye, bye Baby, bye, bye Bye, bye Bye, bye Uhul E agora nessa mesma vibe Do rock 40 anos Vou cantar uma música Que meu irmão Brother Que participou De todos os meus discos Um grande amigo Um grande parceiro E vencedor Herbert Viana Um beijo, Herbert Obrigada por essa música Linda que você me deu Meu amor é teu O meu desejo é meu O teu silêncio é um véu E o meu inferno é o céu Pra quem não tem se duda De nada Se não for valeu E se já for adeus O dia amanheceu Levante as mãos para o céu E agradeça Se um dia encontrar Um amor Um lugar Pra sonhar Pra que a dor Possa sempre mostrar Algo de bom O meu amor é teu O meu desejo é meu O teu silêncio é um véu E o meu inferno é o céu Pra quem não sente culpa de nada Se não for valeu E se já for adeus O dia amanheceu Levante as mãos para o céu E agradeça Se um dia encontrar Um amor Um lugar Pra sonhar Pra que a dor Possa sempre mostrar Algo de bom Eu ainda lembro O dia em que eu te encontrei Eu ainda lembro Como era fácil viver Eu ainda lembro Eu ainda lembro Eu ainda lembro Eu ainda lembro O dia em que eu te encontrei Eu ainda lembro É, é amor Amor geral Amor Amor geral No baixo, André Carneiro É amor geral Amor geral André Na guitarra, Fernando Vidal É amor geral Amor geral Vidal Nos teclados, Tiago Gomes É amor geral Amor geral Tiago Nos vocais Alegria É amor Geral Amor geral Não se assuste pessoa Se eu lhe disser que a vida é boa Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou o amor da cabeça aos pés Eu sou Eu sou Eu sou o amor da cabeça aos pés E a nossa bailarina Vitória É amor geral Amor geral Vitória Que beleza Que maravilha Vocês não sabem como é bom A gente está aqui no palco Encontrando toda a família de novo Os músicos, equipe técnica Queria agradecer mais uma vez Toda minha banda maravilhosa Minha equipe técnica Pec Produções E todos envolvidos na realização Minuto Desse evento maravilhoso Segue o baile Agora sim O dia chegou no fim A vontade é geral E eu vou sair pra social Eu vou de bondes, vou de trem Carro esporte, tudo bem No circuito, na cidade No subúrbio, no sacode Espera a porta abrir Não vou grilar, só vou curtir Um amolegar, ver os amigos Coisa e tal E invadir A condição aliviar Eu quero me Eu quero me jogar Sam e Ademir Big boy Messe limar É o baile da pesada Que chegou pra arrebentar Ei, Mr. BG Quero nitroglicerina Quero mar e a fumaça Fleca e rio adrenalina Ei, Mr. BG Quero ouvir o batidão Ei, Mr. BG Quero ouvir o furacão O cassino, o bambu No vera, no bortelão Chapéu, mangueira Amorisco, pereirão E caixinhas no gramato Para todos na pavona E no maquenço O consalto No melo, cascadura Se liga, sanguidão Não sou de violência Sou de perder a razão É que o bicho tá pegando É que o garoto tá comendo E ninguém traz solução, então Depois de bons, depois de trem Carro esporte, tudo bem No circuito, na cidade No suburbio, no safado Espera a porta abrir Não vou de lá, só vou curtir Um amor legal Ver os amigos Coisa e tal E invadir A condição aliviar Eu quero me perder Quero me jogar Show e Ademir Big boy Messe limar É o baile da pesada Que chegou pra arrebentar Ei, Mr. BG Ei, Mr. BG Ei, Mr. BG Quero nitroglicerina Quero Maria Fumaça Black Rio Adrenalina Ei, Mr. BG Quero rir o batidão Quero via furacão No cassino Bangu No Vera No gortelão Chapéu Mangueira Morisco Pereirão Cachinhas No gramacho Para todos Na pavona Mas quem sou Gonçalto No melo Cascadura Se liga Sangue bom Não sou de violência Nem sou de perder a razão É que o bicho tá pegando Que coro tá comendo E ninguém traz solução, então Vou de baixo Vou de trem Carro esporte, tudo bem No circuito, na cidade No suburbio, no saco Espera a porta abrir Não vou de lá, só vou curtir Um amor legal Tem os amigos, foi o tal e fazia A população é de final Quero me perder Quero me jogar Sobe Ademir, Vigó E se animar É o baile da pesada Baile da pesada Ei, Mr. DJ Quero nitroglicerina Eu quero Maria Fumaça Black Rio Adrenalina Ei, Mr. DJ Quero ouvir o batidão Ei, Mr. DJ Quero ouvir o furacão Ei, Mr. DJ Ei, quero nitroglicerina Quero Maria Fumaça Black Rio Adrenalina Ei, Mr. DJ Quero ouvir o batidão Catbox, Big Mix, São Grand Prix É, eu quero ouvir a furacão Agora sim Você está me cercando Mas andou me esnobando Tudo bem, a gente acabou namorando Muito bem, muito bom Mas agora está desesperado Só porque eu saí com outro Com uma outra Eu gosto tanto de você Tenta compreender Tenta curtir, entender Você sabia da minha atualidade Não havia nenhuma insanidade Voluto, insanidade Apenas o óbvio Da minha intenção Do meu prazer Amor em dose dupla Reza funk Reza funk Tá no sangue Amor em dose dupla No meio da cidade nua Não fica me cercando É, se achando Perdido em Ego Trip Que eu sou sua refém apaixonada Que nada, meu querido Meu negócio é double love Amor em dose dupla No meio da cidade nua A qualquer hora Você pode estar por fora Qualquer momento Você pode estar por dentro É Tenta compreender Tenta curtir, entender Você já sabia da minha atualidade Amor em dose dupla Double love Double love Reza funk Double love Double love Tá no sangue Double love Double love Amor em dose dupla No meio da cidade nua E eu Como princesa Siamesa Sibilando Sussurrando Paladrinhas Bem francesas Pra te magnetizar Pra te magnetizar Sibilando Sussurrando Sibilando Assim Je t'aime Moi non plus Déjà vu Moi non plus Déjà vu Vem meu amor Sentir o calor Je t'aime Moi non plus Déjà vu Moi non plus Déjà vu Vem meu amor Sentir o calor Amor em dose dupla Amor em dose dupla Double love Double love Reza funk Double love Double love Tá no sangue Double love Double love Amor em dose dupla No meio da cidade nua Dose dupla Reza funk Double love Double love Tá no sangue Double love Amor em dose dupla No meio da cidade nua C'est parti сделant de la Se inscreva no canal Se inscreva no canal Música de Jovi Joviniano, de Gabriel Moura Vamos começar de novo Aproveitando o Tuto, deixa eu falar para eles que é importante a gente sempre estar aqui Parece que no dia 7 de outubro, finalmente, saiu a lei que regulariza a profissão de compositor Vamos aplaudir mais do que na hora Viva os compositores Então essa música, Jovi Joviniano, Gabriel Moura, Fernando Abreu e África Bambaca Tá no enredo, tá no samba do terreiro Na marujada, na avenida, na congada Tá na saranda, na ciranda, no swing No capo, é o rei da batucada No baile funk, ele é o tamborzão Faz as novinhas requebrarem até o chão No treme, terra, o subgrave no comando Pratico um bum pro gurumbum Eu não me canso E quando toco o tambor É festa ou canto, eu danço E quando toco o tambor Acende a esperança E quando toco o tambor É festa ou canto, eu danço E quando toco o tambor Emburro o bloco, explora a rua, é carnaval Segura a onda que a parada é federal Vem lá do tátilo, batuque digital Convocando a massa pela rede social Esquenta a pele, manda a brasa pra valer É caprichoso, é garantido, eu quero ver Sustenta a rima dos moleques lá na praça Que geralmente onde tem fogo, tem fumaça E quando toco o tambor É festa ou canto, eu danço E quando toco o tambor Acende a esperança E quando toco o tambor É festa ou canto, eu danço E quando toco o tambor Olha o bombato aí, gente! Uma onda sonora que faz a cabeça Corre no sangue, explode no peito Causando um efeito que mexe com a gente Bate contente na palma da mão Vai descendo até o chão Chão, chão, chão E quando toco o tambor Quando toco o tambor, quando toco o tambor O tambor E quando toco o tambor É festa ou canto, eu danço E quando toco o tambor E quando toco o tambor Acende a esperança E quando toco o tambor É festa ou canto, eu danço E quando toco o tambor Acende a esperança E quando toco o tambor É festa ou canto, eu danço E quando toco o tambor Que beleza! Agora É com o maior prazer Que eu chamo aqui no palco Um cara genial Um escritor Letrista Poeta Performer Espetacular Pra mim, na minha opinião Esse cara que vai entrar aqui no palco É um gênio Sem exageros, sem nada E eu tenho o privilégio De desde o meu primeiro disco Há 30 anos Poder contar Com a genialidade dele Com o talento dele Nos meus discos Nos meus shows Perto de mim Na minha casa Nos bares Só não nas praias, né? No resto A gente ta sempre junto Com vocês Fausto Fawcett Manda bala Manda bala E aí, e aí, e aí Alô? Boa noite É, esse clássico de Fausto Fawcett Lançado em 1986, 87 Essa música estourou no mundo inteiro No mundo inteiro No planeta Terra Em Marte Em todos os lugares É Não tem pra ninguém É Cátia Cláudia É Malorácea Beuzebua Provocante Malorácea Lucifer Docezona Malorácea Satanás Docezona e provocante Que só usa calcinhas comitíveis É Desse tomamentos rodados Calcinha de morango Calcinha geladinha Calcinha de rendinha É Calcinha de morango Calcinha geladinha Calcinha de rendinha Calcinha de rendinha Ex-Vice Febem Ex-Vice Febem Encaração no mundo com Casada com Figurão contra a menção Ficou famosa por andar No cavalo branco Pelas noites suburbanas Ficou famosa por andar No cavalo branco Pelas noites suburbanas Ficou famosa por andar Toda nua Toda nua Toda nua Toda nua Toda nua Matou o figurão Foi pra Copacabana Roubou uma joaninha E pelo rádio da polícia Ela manda seu recado Get out Get out Get out Get out Get out Get out Pelo rádio Pelo rádio Pelo rádio da polícia Ela manda seu recado Alô polícia Eu tô usando No exorcê Calcinha No exorcê Calcinha Alô polícia Eu tô usando No exorcê Calcinha No exorcê Calcinha No exorcê Calcinha No exorcê Polícia Polícia pode vir Polícia 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 Cotinha aqui em Copa Meu nome é Cátia Flávia Cotinha aqui em Copa Calcinha Mulher Calcinha Calcinha Cátia Flávia É uma louraça, veuzebu Provocante, glamourosa, cheirosa Gostosa, de elite O bairro todo que só usa calcinhas o quê? Pou, pou, pou! Donaça Beusebú, calcinha de aérea Donaça Lucifer, calcinha de trambolês Donaça Beusebú, calcinha de morango Calcinha de sossé, alô polícia Alô, eu tô usando o quê? Como é que sou sé? Calcinha, como é que sou sé? Calcinha, alô polícia Alô, eu tô usando o quê? Como é que sou sé? Calcinha, como é que sou sé? Calcinha, ô! Meu nome é Caixa Fábio, vou te corteiráin'. Escondia a dicopa! Polícia ju simplesmente! Meu nome é Caixa Fábio, vou te corteiráin'. Escondia a dicopa! Polícia! Meu nome é Caixa Fábio, vou te corteiráin''. Escondia a dicopa! Polícia! Éééééééééééééééééééééééé cá-ciado óééhéééé. Aí Thiago ôó! Chart! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Que vem que passa Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Que vem que passa, que vem que passa Yeah Cátia Flávia Ok, de volta à arena É, finalmente né Fausto Vamos lá, devagar e sempre Vai ter show daqui a pouco? Sim, dia 25 aqui dentro Robôs efêmeros Fausto, Fausto é de robôs efêmeros, dia 25 aqui de outubro Aqui mesmo no festival 40 anos do rock Brasil Aqui ó, dinossauros Não é só na América que eles têm dinossauros, aqui também temos É, esse é o nosso clássico Lançado em 1992 Parece que fizemos hoje essa noite Alô, Laufen 1040 graus Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos 1040 graus Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos 1040 graus Purgatório da beleza e do caos É, capital do sangue quente do Brasil Capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil Capital do sangue quente do Brasil Capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil Cidade sangue quente, maravilha, mutante O Rio é uma cidade de cidades misturadas O Rio é uma cidade de cidades camufladas Governos misturados, camuflados, paralelos, sorrateiros Ocultando corrom Diz aí Corrom de corrom Sobre mundo oficial Corrom de corrom Sobre mundo vagitado Corrom de corrom Sobre mundo face média Corrom de corrom Sobre mundo camelô Corrom de corrom Sobre mundo da TV Sobre mundo deputado Aposentado Sobre mundo de papai Sobre máfia da mamãe Sobre mundo da vovó Sobre mundo dos filhinhos A cidade sangue quente Maravilha, mutante Maravilha, mutante 1040 graus Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos 1040 graus Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos 1040 graus Purgatório da beleza e do caos E quem é dono desse peco? Quem é dono dessa rua? De quem é esse edifício? De quem é esse lugar? Quem é dono desse peco? Quem é dono dessa rua? De quem é esse edifício? De quem é esse lugar? É meu, é seu, é nosso esse lugar Caraca Eu quero meu crachá Eu sou carioca Carinho veterinário é assaltado Liberando cachorrada doentia Apropelando Na chicha das esquinas de macumba Violendo Escoberto de sainha pisada Na chicha das esquinas de macumba Gigantecha Escoberto de chocinho Algodão Cachorrada doentia do João Cachorrada doentia São Cristóvão Cachorrada doentia Natureira Cachorrada doentia Cachorrada doentia Cachorrada doentia Da macinha Cachorrada doentia Doentia Na cidade sangue quente Maravilha botão Rio 40 graus Cidade maravilha Purgatório da beleza e do caos Rio 40 graus Cidade maravilha Purgatório da beleza e do caos Rio 40 graus Purgatório da beleza e do caos A novidade cultural da garotada Favelada suburbana Classe média marginal A informática metária Sub-use equipadinha Com cartucho musical De batucada digital Gatilho de disquete Marcação pagode funk Gatilho marcação de sambalão Com batuque digital Na sub-use musical De batucada digital Meio batuque inovação De marcação Pra pavodeira curtição De falação De batucada Com cartucho sub-use De batuque digital Metralhadora musical Marcação e focação Pra gritaria De torcida da galera Fank Marcação e focação Pra gritaria De torcida da galera Samba Marcação e focação Pra gritaria De torcida da galera Tiroteio Tiroteio Ligativo e digital Sub-use equipadinha Com cartucho musical De contrapano Meritada Novidade Culturando a garotada De sortinha De chinelo Sem camisa Carregando sub-use Equipadinha Com cartucho musical De batucada digital Na cidade sangue quente Cidade maravilha muta Rio 40 graus Cidade maravilha Purgatório da beleza e do caos Rio 40 graus Cidade maravilha Purgatório da beleza e do caos Rio 40 graus Purgatório da beleza e do caos Rio 40 graus Que beleza Que beleza Que emoção Valeu 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 Obrigada Fausto Até a próxima Cara Até a próxima música Bom gente Estamos chegando ao final do nosso espetáculo E eu vou cantar para vocês agora uma homenagem A música negra brasileira A música negra que é na verdade a referência de todo mundo Do mundo todo Vem da África, foi para os Estados Unidos Começou no blues, depois no jazz, no R&B, no rockabilly É aí a fonte né E aqui no Brasil não deixa de ser também Então vamos lá Bloco Happy Rio Black Banda Black Rio Banda Black Rio Você que anda cada espaço sem ter o que fazer De saco cheio do seu rádio e da voz da TV Tudo que você escuta te parece igual A solução para os seus problemas acabou de chegar O nosso clube é diferente, todo mundo é igual Não tem feio, nem bonito, antigo ou atual Jair Rodrigues, Leite, Sumo, Rafa, Planet, Him King Combo, Black Rio É, e Simonal Olha o Rafa Que bloco é esse? Que eu quero saber É o mundo negro Que vieram mostrar pra você, pra você Que bloco é esse? Que eu quero saber É o mundo negro Que vieram mostrar pra você, pra você Somos piolo doido, somos bem legal Temos cabelo duro, somos black Somos crioulo doido, somos bem legal Temos cabelo duro, somos black Somos crioulo doido, somos bem legal Temos cabelo duro, somos black Somos crioulo doido, somos bem legal Temos cabelo duro, somos black Qual é negão? 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 Deixa que digam, que pense, que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada, você também Vamos bater um papo e dar dois dias com alguém Ganja! Planete e rede na área! Ganja! É! Ganja! Ganja! É! É nogalão que tem nimbo Que é negição Gente, é Uber! Eu não se sinto mais Um tom de peça aqui, nem sexta Sou de sabra, sou do hack, sou do hack, sou do sol Porque ainda pensem do Google Que o Apple Song Entra na casa, senão tem hora Eu quero ver melhor de fora Que eu posso imaginar Vou buscar se formar Porque uma erva natural não pode te predilificar Legaliza já! Legaliza já! Ganja! Legaliza já! Legaliza já! Ou demorou pra legalizar Legalize já, legalize já Que onde há? Legalize já, legalize já Pode crer amizade Pode crer amizade Pode crer, tô me tornado na área Pode crer amizade Pode crer amizade Pode crer A lei tá falado, bicho Tem que ser assim Se não tá na boa, viu Vai ter que se ligar em mim Falei, tá falado, bicho Tem que ser assim Se não tá na boa, viu Vai ter que se ligar, tem que se ligar Vai ter que se ligar Jackson King e Combo na área É Abra sua mente, abra o seu coração Ame seus irmãos, brother É E se liga Se liga nos mandamentos black Dançar como o danço black Amar como o ando black Andar como o ando black Usar sempre com o primeiro black Falar como o falo black Eu te amo, brother Eu te amo, brother Eu te amo, brother Brother, vem dançar Que a festa começou É o samba, sou Que o outro brother me ensinou Vem se balar Vem nessa marcação É muito importante Essa nossa união Vem dançar Vem dançar, irmão É a vez Do samba, sou É Na bateria Tuto Ferraz Eu quero ouvir só a bateria de Tuto Ferraz Quero ouvir aplausos pro Tuto Ferraz No baixo André Carneiro É Na guitarra Fernando Vidal Como hoje A gente tá aqui comemorando 40 anos de Rock Brasil Que tal, Vidal? 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 Nos teclados, Thiago Gomes Como dança um black 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 Muito obrigada pela presença de vocês Como dança um black Como dança o black Muito obrigada, beijo One, two, one, two, three, four Oh, 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 oh Obrigada, gente. Vamos com Deus.